Foi numa festa lá na casa do Tadeu, veja o que aconteceu, foi a maior confusão Um casamento daqueles mais comentado e o povo do povoado tava tudo no bailão Naquela casa tem um cachorro cotô, tem o nome de Giló, mais feroz que um leão Mas o Tadeu, um cara muito legal, fechou ele no quintal pra não ter amolação Lá pelas tantas a festa tava animada, tinha cerveja gelada, tira gosto do melhor Mas um safado com inveja da família desligou a energia e foi soltar o Giló O Giló solto, foi um Deus nos acuda, o Giló mordeu a Bruna, o Felipe e o Jacó E o Tadeu, que tava desesperado, quem foi o cabra safado que soltou o Giló? Quem soltou o Giló? Quem foi esse atrevido que soltou o Giló no escuro pra não ser reconhecido? Quem soltou o Giló? Quem soltou o Giló? Quem foi o cara de pau que entrou lá no quintal só pra soltar o Giló? Quem soltou o Giló? Quem foi esse atrevido que soltou o Giló no escuro pra não ser reconhecido?